Salve, salve, queda livre! Continuemos nossos estudos de física, seja bem-vindo a mais uma lição de física. Questão 11 do Ita, questão bem legal, questão de indução, beleza? Eletromagnética, corrente induzida. Vamos lá, lei de Lenz, lei de Fardy, tá ligado? Bora lá, vamos ler juntos naquele esquema, questão aparece aí, já já a gente vem discutir ela. Bom, pessoal, questão 11. Considera um imã cilíndrico vertical com o polo norte para cima, tendo um amel condutor posicionado acima do mesmo. Um agente externo imprime um movimento ao amel que, partindo do repouso, desce verticalmente em torno do imã e atinge uma posição simétrica à original, iniciando, logo em seguida, um movimento ascendente e retornando à posição inicial em repouso. Considerando o eixo de simetria do amel sempre coincidente com o do imã, e sendo positiva a corrente no sentido anti-horário, visto por um observador de cima, o gráfico que melhor representa o comportamento da corrente induzida I no anel é... Galera, então é uma questãozinha de lei de Lenz, né? É simplesmente a gente encontrar qual é o sentido da corrente induzida de acordo com esse movimento e a variação no fluxo. O que você tem que lembrar aqui, cara? A natureza abomina variações no fluxo. Essa é a propriedade física aqui, né? Isso que a lei de Lenz fala, né? Como que eu vou descobrir? Primeiro, pra ter corrente induzida tem que ter o quê? Variação no fluxo. A matemáticazinha dessa equação a gente observa na lei de Fardy, não é isso? A força eletromotriz induzida é igual à variação no fluxo no tempo. E vai ter variação no fluxo, vai ter movimento. Uma hora o fluxo, né? As linhas de campo magnético vão estar furando cada vez mais esse anel, depois cada vez menos a gente vai discutir isso. O que significa a lei de Lenz, então? A lei de Lenz fala que, pra eu descobrir o sentido, da corrente induzida, a corrente induzida vai aparecer de maneira tal que ela vai criar um campo magnético que se opõe à variação do fluxo que a originou. É isso que eu quis dizer com a natureza abominar variação de fluxos. Ou seja, o que vai acontecer? A medida que esse anel aqui, ó, então vamos fazer a brincadeirinha aí, ó. A medida que esse anel começar a descer, pessoal, então, ó, primeiro desenho o imã, norte-sul, vamos lembrar, né? As linhas de campo saem do norte e entram no sul. Se eu começar a descer com esse anel aqui, pessoal, o fluxo magnético vai aumentar. Vai ter cada vez mais linha de campo furando esse cara. Então, inicialmente, pessoal, e aqui tá o carinha que observa, né? Pra ele, a corrente positiva é a que gera nesse sentido, o anti-horário. Então, se o fluxo aumenta e a natureza abomina variações do fluxo, né? Então, a corrente induzida aqui, ela vai aparecer de tal maneira que ela gera um campo induzido, né? Um campo magnético, desculpa, que se opõe a essa variação. Então, se o fluxo aumenta, eu tenho que pensar o seguinte. Essa corrente induzida vai ter que gerar um campo que faz isso aqui, ó. Que se opõe a essa variação do fluxo. O fluxo aumenta nesse sentido. O campo que a corrente induzida gera vai ter que se opõe a esse aumento, beleza? Tudo bem. Então, qual que é o sentido da corrente? Rega da mão direita. Pra eu ter uma corrente que tá assim, ó, ela tem que circular nesse sentido. Ela entra aqui, ó. Qualquer posição que eu tiver, eu vou uma corrente entrando, lembrou? Você tem uma espira circular. Então, você coloca o dedão circulando no sentido da corrente e os seus outros dedos vai indicar o sentido do campo que ela cria. Aqui é o contrário. Eu tenho o campo e quero descobrir a corrente. Então, pra um campo assim, a corrente tem que circular no sentido horário, na perspectiva daquele carinha ali, ó. Então, a minha corrente induzida vai aparecer nesse sentido. Qual sentido que é esse, pessoal? É o negativo, ó. O positivo é pra lá. Então, esse sentido aqui, ó, é o negativo. Então, minha corrente tem que começar negativa. Eu até desenhei o gráfico da resposta. Mas só com essa informação, você elimina umas duas ou três alternativas, que são alternativas cuja corrente, no instante inicial, começa positiva. Então, ela começa como? Negativa. Beleza? Tudo bem. Então, a brincadeira é essa. E à medida que eu vou descendo, 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 esse fluxo aumentando cada vez mais, cada vez mais. Sim ou não? O fluxo aumenta, aumenta e aumenta. Beleza. Então, a corrente induzida vai estar, se eu pôr a essa variação, vai estar circulando aqui, então, no sentido horário. Corrente negativa. Quando eu cheguei bem no meio do ímã, pessoal, bem no meio do ímã, beleza? Do meio do ímã para baixo, o que vai acontecer, pessoal? Aí eu fiz até um segundo desenho, vamos pular para cá, e vamos desenhar aqui até, para a gente visualizar melhor, tirei o cara daqui. O que eu estou fazendo com esse cara, pessoal? Eu estou afastando ele. Se eu estou afastando essa espira circular, se eu estou afastando ela, como que é a variação no fluxo? Tem cada vez menos linhas entrando nela nesse sentido. Se a corrente induzida vai ter que gerar um campo que se opõe a isso, significa que ela vai ter que gerar um campo que vai ter que estar assim, vai compensar essa variação no fluxo. Como tem cada vez menos linhas penetrando nessa espira, a corrente induzida se opõe a essa variação de fluxo, ela vai gerar um campo que compensa isso. Beleza? Então, eu estou afastando, cada vez menos linhas me furam aqui, então essa corrente induzida vai compensar e vai criar um campo nesse sentido. E qual que é o sentido da corrente, então? O sentido da corrente aqui, pessoal, vai ser para cá, que ela cria um campo, regra da mão direita, que está para dentro. Qualquer ponto que você pegar, pega lá atrás. Como que é o campo? Um sai, não é isso? Para cima, desculpa, saindo do plano da espira. Beleza? Então, essa corrente aqui agora, ela está girando. É nesse sentido. Então, minha corrente agora, que sentido que é esse? É o sentido anti-horário. É o sentido positivo do cara. Então, só eu pegar o treino lá em cima e descer até lá embaixo, pessoal, a corrente já vai mudar, beleza? De sentido. Consequentemente, ela muda de sinal. Começa positiva. Então, eu vou anotando aqui. Aqui é uma corrente positiva. Do meio para baixo, quando eu estou afastando o cara, aqui já é uma corrente negativa. Beleza? Então, a brincadeira é a seguinte. Aliás, é isso mesmo? Aliás, aqui eu escrevi errado, pessoal. Aqui é negativo, né? Olha só. Aqui, ó. O positivo é para cá, né? Aqui é negativo. E esse aqui agora, esse aqui é o positivo, né? Se gira no sentido anti-horário, aqui é no sentido verdinho, aqui, ó. Beleza? Então, aqui é positivo. Então, simplesmente no ato. De eu pegar essa espira lá em cima e, pum, descer com ela, até ela chegar lá embaixo, já vai ter trocado de sinal, beleza? Então, olha só a brincadeira. Está negativo, está negativo e, pum, fica positivo. Fica positivo. Tudo bem. E aí, agora, o que você pode imaginar? Agora eu vou fazer o processo inverso. Ao invés de eu pegar ela lá em cima, pum, descer com ela lá embaixo, agora eu vou pegar ela lá embaixo e, pum, subir com ela lá em cima. A brincadeira vai trocar, né? A brincadeira vai trocar. Antes era negativo que fica positivo. Agora vai ser positivo que fica negativo. Tipo, por que que acontece isso? Vamos ver. Olha o que que vai acontecer. À medida que eu começar, então, a subir, qual que vai ser o movimento desse carinha aqui, ó? Eu vou subir com essa espira. Se eu vou subir com essa espira, pessoal, eu estou aproximando, aproximando, então, tem cada vez mais linha entrando. Cada vez mais linhas furando ela. Não é isso? Ela está se aproximando da região do campo. O fluxo, nesse sentido, aumenta. A corrente induzida, então, vai aparecer de forma tal que ela cria um campo que se opõe, beleza? A essa variação de fluxo. O campo vai ter que estar para baixo. Para o campo estar para baixo, essa é a brincadeira que a gente viu. Vai ter que gerar em qual sentido? Regra da mão direita. Vai ter que gerar no sentido horário. Vai ter que gerar nesse sentido aqui, ó. Pã, 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 beleza? Sentido horário. Sentido horário é uma corrente o quê? Negativa. Uma corrente, opa, negativa. Então, está aqui, ó. Uma corrente negativa, beleza? E eu fui, aproximei, 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 pum, está aumentando o fluxo nesse sentido. A corrente vai estar gerando nesse sentido, né? Do meio para cima, como é que fica? Então, vamos supor que está aqui nosso espira. Nossa espira está aqui e a gente está subindo com ela. O que está acontecendo aqui agora? Se ela está se afastando até ela chegar em uma posição que ela para, né? Tem cada vez menos linhas penetrando ela nesse sentido aqui. O fluxo está diminuindo, ela está se afastando. Se o fluxo aqui está diminuindo, tem cada vez menos linhas. Significa que a corrente induzida vai ter que gerar um campo que compensa essa variação de fluxo. O campo vai estar a favor, beleza? E que sentido de corrente que é esse? É esse aqui, ó. Pão. Esse sentido que é esse aqui, ó. É o sentido, pessoal, anti-horário. É o sentido positivo. Um campo que está fazendo o quê? Saindo do plano da espira. Um campo que está para cima. Então, está aqui, ó. Fechou? E que corrente que é essa, né? Nesse sentido aqui, ó. É o mesmo do lado de baixo, beleza? É uma corrente positiva. Uma corrente positiva. Aí eu falei que você quer trocar a análise, né? Aqui ela vem negativa, lá embaixo positiva. Aí aqui, negativo e positivo. Trocou. Não é isso? Trocou a brincadeira. Então, vamos ver se esse gráfico não está falando isso. Então, eu tenho uma corrente que vai começar negativa, beleza? Ainda no processo de descida, ela já vai, pum, fica positiva. Aí, no que eu começar a subir, ela vai ter que começar lá de baixo. Então, ela começa negativa e depois faz o quê? Sobe, 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 pum. Fica positiva. E essa corrente depois, quando eu parar, né? Vai chegar uma hora que esse cara vai parar, né? No que eu parei ele, pelos dados de zero, o fluxo fica constante. Não tem nem mais nem menos linhas do campo magnético do ímã entrando nele. Vai ter o mesmo tanto. Se o fluxo fica constante, a corrente vai a zero. O que me garante isso? Lei de Faraday. A lei de Faraday me fala que a força eletromotriz induzida é a variação do fluxo no tempo. Se não tem variação do fluxo, se o fluxo não varia no tempo, significa, então, que não tem força eletromotriz induzida, que não tem corrente induzida. Então, você entendeu a brincadeira? É uma questão legal. Você tem que sacar, aplicar a lei de Lenz e enxergar um gráfico, né? Então, os gráficos que confundem a gente. Então, essa é a brincadeira. Eu comecei lá em cima. Começa a corrente negativa. Pum, desce até metade do cara, a corrente já ficou positiva. Então, ela já, pum, já fez isso e foi para lá em cima. Corrente que é positiva e que vai diminuindo. Então, a corrente que está aqui, pum, quando eu cheguei lá embaixo, vou inverter o sentido do movimento, ó, parou o cara, corrente zera. Aí, pum, o cara vai começar a subir. Corrente que está negativa, 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 depois da metade do cara, a corrente vai ficar positiva. Então, a corrente fica positiva, 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 positiva e chegou lá em cima. E parou o cara. Se o cara parou, velocidade zero, não tem mais variação do fluxo. Entendeu a análise? Então, dá uma olhada lá nos gráficos da questão. Se eu não me engano, isso aqui é a letra C, beleza? Esse é o gráfico da letra C, que é o que melhor corresponde aí com a análise do nosso problema. Fechou a questão linda, questão muito legal, pessoal, de indução eletromagnética. Valeu pela atenção, turma. Continuamos, então, a resolver na próxima aula, na próxima lição de física, nossa provinha do ITA de 2014. Valeu e até a próxima aula. Tchau. Tchau.